E aí E aí Olha como aqui Você está vendo vocês Ah E aí Muita E aí Tá E aí E aí E aí E aí eu tenho um sol pra lá eu tenho um sol pra lá aqui também eu tenho um sol pra lá eu vou colocar um sol pra lá aqui eu não tenho um sol pra lá eu tenho um sol pra lá o que é que vem? . você, você vó, vó. vó, vó, vó. eu não morro. eu não morro. eu não morro com uma porta. o uma camada nora a andou e e e e e e e o problema com que lhe o primeiro o que é que é? o que é que é? o que é que é? o fonte te montar o fonte está sensual que coisa que ela vai fazer e lá e aí e aí e aí e aí e aí Não sei se não. Não tem um pouco de um problema. Vamos! 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 né, que é que é só um doido e aí oi 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 o que é que é que é um teleno de Japão de né o ônibus não rota jovem né e aí 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 Lota-lhe na... Lota-lhe na... Lota-lhe na... E aí tem um trau... E aí tem um trau... e eu não tô curando da zona e eu morro de novo porquê não é o chifre o chifre O chevão? Como eu vou dar uma tinta? Ah 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 o nosso é o 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